Olá pessoal, tudo bem? Hoje é nossa aula de imunologia com o tema de hipersensibilidade, que eu acredito que vocês já deram uma lida no assunto antes, presente aqui no capítulo 19 do livro, ok? Quando a gente fala de hipersensibilidade, o que vem à mente? Bom, é uma sensibilidade muito aguçada, mas o que é sensibilidade? O termo sensibilidade, pessoal, ele define a imunidade pela condição clínica do indivíduo a tornar-se sensível a determinado micro-organismo. Então, significa o quê? Quando o nosso corpo, o corpo do indivíduo, ele é exposto ao micro-organismo, ele pode ser sensível a esse micro-organismo, ou seja, ter reações com base na interação com esse micro-organismo. A hipersensibilidade, então, vai ser o distúrbio causado pela resposta imunológica, ocasionado pelas reações excessivas e indesejadas. Nós sabemos que o nosso corpo, quando ele entra em contato com antígenos externos, ele já possui algumas reações naturais. Porém, quando essas reações são extremamente excessivas e indesejáveis, aí nós temos o que nós chamamos de reação de hipersensibilidade. E como é que a gente indica essa reação de hipersensibilidade? Ela vai requerer um estado pré-sensibilizado do hospedeiro, ou seja, o hospedeiro ou o indivíduo, ele já tem que estar com uma pré-sensibilidade a determinado micro-organismo ou alérgeno. E elas são classificadas de acordo com a resposta imunológica e o mecanismo efetor causado pela reação celular. Então, nós temos quatro tipos de hipersensibilidade. Nós vamos ter, então, a hipersensibilidade do tipo 1, que é mediada por anticorpos, IgE, que são as reações alérgicas que a gente conhece. A hipersensibilidade do tipo 2, que é mediada por anticorpos na membrana celular. A hipersensibilidade do tipo 3, que é mediada por anticorpos no endotélio vascular. E a minha hipersensibilidade do tipo 4, que a gente conhece como hipersensibilidade mais tardia, que é mediada por linfócitos. Então, vamos destrinchar essas hipersensibilidades a partir de agora. Então, pessoal, a hipersensibilidade do tipo 1, onde nós vamos ter exposição ao alérgico, que vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos e IgE, que vão ativar os mastócitos, que vão desgranular os grânulos de histamina e de heparina. E a gente vai ver os efeitos sistêmicos dessa desgranulação no corpo do indivíduo. A hipersensibilidade do tipo 2, onde nós temos anticorpos na superfície das células, onde nós temos o antígeno, a célula, a mediação por anticorpos e IgE e esses anticorpos vão ativar o sistema complemento e vão dar uma resposta imunológica. A gente vai ver como. A imunidade do tipo 3, nós já temos o complexo imune, que é o complexo antígeno, anticorpo na membrana do meu endotélio. E aí nós vamos ter essa ativação do complexo antígeno imune, anticorpo. E a minha imunidade do tipo 4, onde nós vamos ter o anticorpos, porém mediador, o antígeno, porém mediado com os meus linfócitos C. E aí vamos ter mediadores inflamatórios envolvidos. Como se classifica então essas hipersensibilidades? As hipersensibilidades mediadas por tipo 1, que é esse aqui que eu estou pintando de verde, o mecanismo que vai causar a doença, o mecanismo imunopatológico, ele vai ser mediado por anticorpos e IgE e vai ser apresentado pelas minhas células C. helper 2. Tá bom, pessoal? É a minha resposta alérgica. Então vai estar envolvido quem aqui nessa resposta? Vão estar envolvidos os meus mastócitos, os eusinófilos e seus mediadores, que são as aminas vasoativos, mediadores lipídicos e citocina. Essa resposta aqui é imediata quando o indivíduo tem contato com o micro-organismo. Já a minha hipersensibilidade do tipo 2 é mediada por anticorpos. Ela, vamos estar envolvidos os anticorpos IgG e IgM contra antígenos na superfície celular ou da matriz extracelular. Qual é o mecanismo de lesão tessidual que essa imunidade, que essa hipersensibilidade vai causar? Uma opcionização, fagocitose das células, reclutamento e ativação de leucócitos, mediados pela porção FC de anticorpos e também pelo sistema complemento. Vai causar também anormalidade nas funções celulares, como sinalização do receptor de hormônios, bloqueio de receptor de neurotransmissores. Essas são as condições que causam as doenças na pessoa com esse tipo de hipersensibilidade. Já a minha hipersensibilidade do tipo 3, ela é mediada por imunocomplexos. Está aqui de azul. Esses imunocomplexos de antígenos circulantes e também anticorpos IgG e IgM. Só que ao contrário da minha hipersensibilidade do tipo 2, que os anticorpos vão estar na superfície celular, na minha hipersensibilidade do tipo 3, esses anticorpos vão estar circulantes, ou seja, dentro do meu endotelio vascular. E qual é o mecanismo patológico? Aí nós vamos ter recrutamento e ativação de leucócitos, mediado pelo executor da função FC e pelo sistema complemento. Eles que vão causar as alterações patológicas no organismo. Já a minha imunidade do tipo 4, que vai ser mediada pelas células T, pelos meus linfócitos, está aqui de vermelho. Essa minha hipersensibilidade do tipo 4, o mecanismo imunopatológico vão ser, primeiro, as minhas células TCD4, que são as minhas Helper, aí vão ser divididas em Helper 1 e Helper 17, meus linfócitos T17, que são as classificações das nossas células Helper. E também os meus linfócitos TCD8, que são os meus citotóxicos, eles vão ser ativados nessa resposta. Então, o que vai acontecer? A doença causada por esse mecanismo de hipersensibilidade vai ser inflamação mediada por citocina e morte direta da célula-alvo e inflamação mediada por citocina. Então, o que ele causa? Ele causa lise celular. Só que, como a gente sabe que hipersensibilidade e homerração é exagerada do sistema imunológico e causa doença, essa lise celular tem efeitos patológicos no nosso organismo quando ativada. Mas aí você se pergunta, professora, o que causa a hipersensibilidade? A gente já viu os mecanismos delas, mas o que causa a hipersensibilidade? Bom, muitas coisas causam a hipersensibilidade, pessoal. Por exemplo, autoimunidade, quando o nosso corpo ataca o próprio organismo. Como isso acontece? O nosso corpo, ele simplesmente tem reações contra os antígenos próprios. as minhas células do sermológico atacam as minhas células naturais do meu corpo, não reconhece como sendo próprios. Lembra que a gente já viu nas outras aulas que o meu sermológico, ele tem a capacidade, tanto a minha imunidade adaptativa, quanto a minha imunidade, a minha imunidade inata, de reconhecer os não próprios. Ou seja, tudo que não é próprio do nosso organismo, ela reconhece e ataca e destrói. Nos defende. Só que quando a gente tem um processo de autoimunidade, auto é próprio, imunidade própria, então o meu organismo não vai ter esse de não próprio, ele vai reconhecer mecanismos fisiológicos, nossos biológicos, como sendo antígenos. E aí vai ter um ataque contra o nosso próprio corpo. Então isso pode desencadear uma reação de autoimunidade. Também temos causas de hipersensibilidade contra a reação contra micro-organismos, alergias contra micro-organismos, e também reações contra antígenos ambientais. Nós também temos hipersensibilidade com esses tipos de reações. Então vamos começar pela nossa hipersensibilidade do tipo 1. Quem é ela? Como que se desencadeia? Bom, essa minha hipersensibilidade do tipo 1, ela vai ser desencadeada pela ação de anticorpos IGE, que vão ser específicos para antígenos ambientais e também mastócitos. E mastócitos podem apresentar-se de forma sistêmica envolvendo múltiplos órgãos ou, de modo mais restrido, uma urticária ou limite alérgica. Essa reação leva de 5 a 30 minutos para o período de exposição do antígeno, embora às vezes possa ter início mais demorado, de 10 a 12 horas. Tem a fase de sensibilização, a fase de ativação e a fase efetora. Então a minha hipersensibilidade do tipo 1, a gente também conhece, pessoal, como uma hipersensibilidade imediata. Vou colocar aqui, ó. I-me-di-ata. É uma hipersensibilidade imediata, ou seja, ela tem reação imediata contra antígenos ambientais. As alergias que a gente tem, a poeira, pólen, que já tem uma resposta rápida, elas são mediadas pelos anticorpos de IGE e causam essa reação no nosso organismo. Então vamos lá, pessoal. Na minha frase de sensibilização, o que vai acontecer nessa fase de sensibilização da minha hipersensibilidade do tipo 1? Escreve aí, tipo 1. Ela vai produzir IGE, que vai se ligar aos receptores de alta afinidade presente nos mastócitos e nos eusinófilos. Após essa ligação e ativar os mastócitos e os eusinófilos, aí a gente vai vir para a fase de ativação. Essa fase de ativação vai fazer com que as células, que são células granulares, que possuem grânulos, façam a desgranulização e após isso a eresposição ao alérgico. E a minha fase efetora. A minha fase efetora já vão ser a ação de substâncias farmacologicamente ativas sobre os tecidos. Então eu tenho o quê? A produção de IGE, que vai ativar os mastócitos e os eusinófilos. Após essa ativação, essas células vão desgranular. Esses grânulos vão ter ação farmacoativa nos tecidos que causam as doenças. Fase de sensibilização. Galera, o que acontece? O organismo é exposto... Vou colocar aqui a luzinha que fica melhor. O organismo é exposto ao alérgico. Esse alérgico no organismo é apresentado, ele é captado pelas minhas células dendríticas, que vão fazer a apresentação de antígenos. Elas vão fazer a apresentação de antígenos para quem? Pelas minhas células T, os meus linfócitos T, que vão ativar os meus T-helper, os meus T-CD4. Quando ele vai ativar as minhas células T-helper, ela também vai apresentar esses antígenos, esse alérgico no caso, aos meus linfócitos B, que vão ser encarregados de produzir o anticorpos. Enquanto os meus linfócitos B produzem os anticorpos IGE para a resposta ao alérgico, os meus linfócitos T-helper vão sofrer um processo, eles vão sofrer o processo que a gente já viu várias vezes, que são as expansões clonais, as minhas células T, elas vão sofrer expansão clonal. Os meus anticorpos IGE vão estar aqui liberados, tiveram a primeira exposição ao alérgico e vão ser produzidos no meu organismo, beleza. Quando a gente tem um processo de reinfecção, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas está aqui. Quando a gente tem um processo de reinfecção, que aí a gente tem a presença do alérgico novamente no organismo, o meu organismo que já possui esses anticorpos IGE para esses alérgicos vão se ligar aos meus mastócitos. Essa ligação aos meus mastócitos vão fazer com que as células deles sejam desgranuladas, as células não, os grânulos deles sejam liberados. O processo de desgranulação. Esses grânulos vão ter ação farmacológica nos tecidos, que a gente vai ver mais para frente. E nós também temos casos de ligação, disposição a esses alérgenos e desgranulação de eusinópolos, que esses grânulos também vão ter ação farmacológica dos nossos tecidos, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa sensibilização, a gente tem contato com a alérgica na primeira vez, produz os anticorpos IGE e numa reinfecção, esses anticorpos IGE vão se ligar aos meus células granulares que vão desgranular. Aqui talvez fique mais claro, nós temos aqui o antígeno presente na superfície da mucose, onde ele vai entrar e vai vir pelas minhas células apresentadoras de antígenos, que vai apresentar esse antígeno dos linfócitos T-helper, que são os meus T-C-D-4. Não vamos esquecer isso. E aí a gente vai ter o quê? É a secreção de citocinas, interreucina 4, interreucina 10, interreucina 3, que vão ativar os meus linfócitos B, que vão produzir os meus anticorpos, que são os meus anticorpos IGE. Produzindo os anticorpos IGE, o que vai acontecer? Numa reinfecção com esse antígeno, quando ele entrar na circulação, os meus anticorpos IGE, a porção FC, vai se ligar às minhas células granulares, por exemplo, o meu mastócitos, que vão desgranular, liberar esses granos na circulação. Esses granos vão ser mediadores, vão ter o potencial de mediadores para algumas respostas, como resposta farmacológica, onde eles são vasoativos, onde eles são vasoativos, por exemplo, e também reação inflamatória por ativação de quimiotaxia. E também lembrando que essas citocinas fazem o que? Explosão coronal. A gente não pode esquecer disso. E quais são os efeitos clínicos que nós temos nesse processo? Nós vamos ter alergias, rinite alérgicas, asmas, eczemas, anafilaxia. São todos os efeitos que nós vamos ter por essa desgranulação desse processo alérgico. Aqui, para ficar mais claro, que na nossa fase de ativação, são os mastócitos. Os mastócitos, que eles não, que eles são granulados. Ai, meu Deus, eu desespero. Os mastócitos, pega aqui a luzinha, é melhor. Os mastócitos, que eles são células granulares, quando eles são ativados, eles desgranulam, e esses granos que têm ação farmacológica. E na fase efetora, como a gente já viu, o antígeno, quando ele já tem reinfecção, vai se ligar à poção FC dos anticorpos em GE, que vai fazer com que seja liberado os granulos. Os granulos vão ser, eles possuem alguns mediadores, como histamina, heparina, proteases. Também eles podem ajudar na secreção de interleucina 8, também de outras citocinas. E isso aqui vai causar ação tóxica. Esses mediadores aqui, vão causar as ações tóxicas, como, por exemplo, eles vão liberar ácido aracidônico, que vai fazer com que nós tenhamos processo da cicloginase e ação de prostaglandinas, tronboxanos, que são produtos vasoativos no nosso endotélia. Nós vamos ter também ativação de outras citocinas. E isso aqui, gente, são os mediadores que vão ter os efeitos da desgranulação dos meus matosos. A fase efetora é quando há essa desgranulação e aí a gente tem os sintomas. Lembrando que isso pode acontecer de 5 a 30 minutos após a exposição ao antígeno. A reação alérgica, de poeira, alimentar, a gente tem todo esse mecanismo envolvido. E quais são os mediadores farmacológicos que nós temos, então, dessa exposição, dessa desgranulação. O paciente, ele vai apresentar vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, edema e filtração celular, contração de musculatura lisa, hipersecreção de muco. Todas essas patogenicidades são mediadoras da hipotensibilidade do tipo 1. A gente vai ver assim, vai ser ação, vai ser ação. Musculatura lisa, vasos sanguíneos, na mucosa, ação nas plaquetas, ações nos meus eosinópolis. Tudo isso aqui, a exposição do alérgico, vai causar essas ações farmacológicas. E o exemplo para a gente ver de doenças, como dermatite atópica, é um exemplo de hipersensibilidade do tipo 1. Renite alérgica, é um exemplo de hipersensibilidade do tipo 1. E asma, pessoal, também é um exemplo de hipersensibilidade do tipo 1. Outras reações alérgicas que são mediadas por IgM, essa hipersensibilidade, nós vamos ter a síndrome. A síndrome anastelaclia sistêmica, o que causa? Drogas, soros, venenos. Qual é a via de entrada? Uma via de entrada intravenosa ou absorção oral, ingestão. Qual é a resposta do nosso organismo? Edema, vasodilatação, oclusão da tracaéria, colapso circulatório e morte. O paciente com anastelaxia sistêmica, a ação tem que ser muito rápida, porque para o paciente vir à morte, é muito rápida essa reação. Urticária aguda, que é causada por picadas de insetos, a via de entrada na via subcutânea, ele causa aumento do fluxo sanguíneo local e permeabilidade vascular. A renite alérgica, que os alergismos como são pólen, fezes de ácaros, onde a via de entrada é uma inalação, que causa a resposta e demigração da mucosa nasal. Asma, também temos asma, que é causada por pelos e epitérios, pólen, fezes de ácaros, ela é inalada, essas substâncias estão inaladas, e causam o que? Construção bronca, que é a maior produção de mucos nas vias pulmonares, logicamente, e inflamação também das vias aéreas. E nós também temos as alergias alimentar, que pode ser causada já por frustrácios, leites, ovos, peixes, trigos, que também a via de ativação ou de entrada é a cavidade oral, alimentação no caso, e pode causar vômito, diarreia, frurido, urticária, e também a anastroxia, que se não tratado, gera a morte. E aqui nós temos agora a nossa hipersensibilidade do tipo 2 e do tipo 3. Por que elas andam juntos? Porque ambas essas hipersensibilidades são mediadas por anticorpos. Qual é a diferença? A minha hipersensibilidade do tipo 2, estou pintando ela aqui agora de amarelinho, ela vai ser mediada por anticorpos IgG ou IgM, que vão se ligar aos antígenos na superfície das células, ou seja, a tipo 2 é na superfície celular. Já a minha imunidade do tipo 3, que eu vou colocar aqui de amarelo mais claro, para a gente poder diferenciar, ela também tem, só que obrigatoriamente, ativação de IgG e IgM, que vão se ligar aos antígenos presentes na circulação, ou seja, no endotélio vascular. Essa é a diferença. Ambas mediadas por anticorpos, porém uma na superfície da célula e outra na circulação. Então vamos ver individualmente elas. A minha hipersensibilidade do tipo 2, ai gente, eu gosto tanto de pintar, eu fico o vídeo todo aqui pintando os nomes. A minha hipersensibilidade do tipo 2 vai ser mediada por anticorpos presentes na superfície celular ou na matriz extracelular. Os antígenos podem ser intrínsecos ou dissolvidos na membrana celular e vai ser uma ação na classe de anticorpos IgG e IgM através da fixação do sistema complemento, que vai dar uma citotoxicidade e disfunção celular, onde nós já vamos ver os sinais e sintomas. E aí, essa reação de hipersensibilidade é dependente do sistema complemento. Como assim? Os anticorpos aderidos à membrana celular vão estimular o sistema complemento pela via clássica. Isso vai fazer com que a célula sofra lise direto, que o sistema complemento ativado vai terminar com a função do complexo de ataque à membrana. Lembra que a gente viu isso? Se vocês não lembram, voltam lá na aula do sistema complemento, capítulo do livro sobre o sistema complemento. Após esse complexo de ataque à membrana, faz a opcionização, que vai ser a fixação dos anticorpos do fragmento proteico do sistema complemento C3B na membrana da célula-alvo. E aí vai haver o quê? Fagocitose pela interação da proteína do sistema complemento ao receptor pela interação do anticorpo ligado na membrana da célula do fagócito. E isso, pessoal, vai ser exatamente assim. É uma reação complemento dependente. O que vai acontecer? A minha célula, a minha célula-alvo, a minha célula-alvo, ela vai estar com os anticorpos IgE ou IgNM que vão se fixar na porção FC do receptor da amido do meu fagócito. E vai ativar o sistema complemento pela via clássica. Quando ativa o sistema complemento pela via clássica, aí a gente começa um complexo de ataque à membrana da célula-alvo, algo que vai causar lise osmótica. O que vai acontecer? Os receptores C3B do meu fagócito vão se ligar aos anticorpos da célula-alvo também e fazer com que ela sopra também a opcionização. E isso tudo vai auxiliar também a fagocitose da célula-alvo. E aí nós vamos ter os anticorpos como antirreceptor dessa célula. Então o que vai acontecer? A minha célula-alvo vai se aderir aos anticorpos que vão se ligar a essa célula, ativar os receptores dela e ativar o processo de destruição. Seja sempre lembrando que é uma reação dependente do sistema complemento. Mais um exemplo aqui para a gente ver. O anticorpo, aqui IgG ou IgM, ele vai se ligar às porções proteicas do receptor, vai ativar o sistema complemento e vai se ligar ao receptor C3B do meu fagócito. Quando se ligar, vai fazer com que a célula seja opcionizada essa célula vai ser opcionizada e o meu fagócito vai fagocitar essa célula. Vai estimular o processo de fagocitose ou opcionizar o meu processo de fagocitose. E qual é o resultado disso também, gente? Nós podemos ter um processo inflamatório mediado pelo receptor do sistema complemento pela porção FC do meu anticorpo. O que vai acontecer? Aqui é a membrana celular, o sistema complemento vai ser ativado, onde nós vamos ter as proteínas, que são subprodutos do sistema complemento, que vão se ligar aos meus fagócitos, que vão ativar os meus fagócitos no tecido e iniciar um processo inflamatório que vai causar lesão no tecido. E aí a gente tem a apresentação clínica da hipossensibilidade do tipo 2. Qual é o exemplo patológico que nós temos, gente, de hipossensibilidade do tipo 2? Nós temos a anemia hemolítica, seja ela por transfusão de sangue incompatível ou por autoimunidade. O que acontece? Lembra que a gente falou que os anticorpos se ligam na membrana da superfície das células e ativa o sistema complemento? Então olha só o que acontece. Nesse caso, a minha célula-alvo aqui são as minhas hemácias. E aí elas são as células-alvo, e os anticorpos vão se ligar na membrana, tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui uma corzinha difícil. E esses anticorpos vão se ligar aqui na membrana das minhas hemácias e vão ativar o sistema complemento. O sistema complemento vão desrecadear o processo de lise das minhas hemácias fazendo com que a gente tenha o quê? Uma hemólise e liberação de hemoglobina na circulação. É isso que vai acontecer. E isso, pessoal, é por reação de sangue. A gente tem um exemplo aqui de sangue não compatível. Nós vemos aqui, ó, célula hemata do tipo A e uma transfusão sanguínea do tipo B. E aí essa reação de antígenos diferentes faz com que esse sangue B, que seja transfundido, seja ligado aqui pelo meu sistema complemento e haja hemólise, que é um sinal clínico da hipersensibilidade do tipo 2. E o que tem diferente agora da minha hipersensibilidade do tipo 3, pessoal? Na minha hipersensibilidade do tipo 3, a gente já tem formação de imunocomplexos. Então, vai variar o tipo de reação pela natureza do antígeno. A gente pode ter antígenos infecciosos, como, por exemplo, hepatite B, que vai causar antigenemia, que é uma doença que vai ser a doença crônica. Nós vamos ter também antígenos ambientais inocuos, esporos fúngicos, que vão induzir a produção de IgG, doentes de pulmão de fazendeira, utilização de fármacos também faz isso. E autoantígenos, que são doenças autoimunas, como, por exemplo, lúpus eritromatose sistêmico. Todas essas naturezas de antígenos da minha hipersensibilidade do tipo 3, elas vão culminar no mesmo processo, que é a formação de imunocomplexos. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o vaso sanguíneo, endotélio vascular, temos a minha célula, as minhas células, e os meus linfócitos B. E os antígenos entram na minha circulação. Na minha circulação, eu vou ter o quê? Anticorpos circulantes, anticorpos livres. Esses anticorpos livres vão se ligar com os antígenos, no meu plasma, e vão formar um complexo antígeno-anticorpo, aqui no endotélio, na parede do meu vaso. Esse complexo antígeno-anticorpo, vai desencadear uma resposta inflamatória também, dos meus outros linfócitos, e também mutação de citocina, já que é um processo inflamatório. Essas citocinas vão atrair o quê? Vão ativar proteínas do meu sistema complemento também, e ação plaquetária, já que está havendo com esse complexo antígeno-anticorpo, aqui no meu endotélio, eu estou tendo uma lesão celular também, aqui na parede vascular. E aí, a gente vai vir para resolver esse processo inflamatório, aqui do meu endotélio. Aí, eu vou ter o quê? Plaquetas, ativação do sistema complemento, neutrópilos, que tudo isso vai gerar um processo inflamatório, aqui no meu vaso sanguíneo. E isso vai gerar uma consequência, que é necrose fibrótica, aqui no meu endotélio. Isso é a resposta da minha intensividade do tipo 3. A do tipo 2 é mediada por anticorpos, porém só na superfície celular. A do tipo 3, não. A gente já vai ter no endotélio do vaso sanguíneo, esse complexo de antígeno-anticorpo, mediadores e inflamatórios. Então, vamos dividir por fase, pessoal, para a gente entender melhor como se forma. Bom, fase da resposta imunológica, fase 1, que é a formação de imunocomplexo, onde a gente tem antígeno e ligação do anticorpo livre no endotélio vascular. Na fase 2, vão ativar o sistema complemento com ligação do helipóstico pela função FC do anticorpo, que vai ser a ativação celular. E na fase 3, a gente já tem o processo inflamatório e lesão celular do vaso sanguíneo. Quais são as patologias associadas que nós temos? Glomero, nefrite, endocardite infecciosa, doença do soro, lúpus e artrite reumatóide são alguns exemplos. Já minha hipersensibilidade do tipo 4, a gente tem alguns mecanismos dessa hipersensibilidade. Ela é causada por infecção crônica, ativação dos meus linfócitos, resposta inflamatória, acúmulo de macrófagos, formação de granuloma e também lesão tecidual. A minha hipersensibilidade do tipo 4, ela é do tipo tardio, ou seja, ela é uma reação inflamatória prejudicial, mediada por citocinas, resultante da ativação da célula C, particularmente das minhas células C, CD4. Só que elas podem demorar de horas a dia para poder ter essa resposta, essa hipersensibilidade. Ela é tardia. Então, a gente entra em contato com o alérgeno hoje e eu vou ter a resposta sistêmica algumas horas ou alguns dias depois. Bom, sensibilidade do tipo tardia vai ser desencadeada pelos meus linfócitos C, seja eles o helper ou o citotóxico. Ele é padrão de resposta contra uma variedade de micro-organismos e agentes químicos. E a gente tem duas formas descritas dessa hipersensibilidade. Tem a hipersensibilidade tardia e a citotoxidade mediada por linfócitos C. E aqui a gente vê um processo de inflamação mediado por citocinas. O que acontece? Nós temos o antígeno. Cadê? 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 Nós temos o antígeno aqui sendo apresentado pela célula apresentadora de antígeno para o meu linfócito helper. Isso vai fazer o quê? Produção de citocina. Essas citocinas vão ativar, podem ter tanto no meu linfócito helper como no meu linfócito citotóxico. Essas citocinas vão ativar o processo inflamatório. Esse processo inflamatório Esse processo inflamatório eles vão ativar os fagócitos as minhas células fagocitadas fagocitárias e vão produzir o quê? Lesão tessidual. O meu tecido vai ficar lesionado. E lembrando que na minha hipersensibilidade tipo 4 eu preciso dos mediadores por citocinas, tá galera? Eu preciso ter os mediadores por citocinas. Eles que dão a característica dessa minha hipersensibilidade. O mecanismo citotóxico é praticamente parecido. Nós vamos ter as minhas células citotóxicas que vão se ligar ao tecido desencadeando um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai fazer o quê? Lesão tessidual, morte celular e a lesão do tecido. Elas podem destruir diretamente as células do tecido que vai ser a minha resposta patológica. Então o que nós temos? A primeira exposição vai ser o quê? O contato inicial do antígeno e a apresentação para as minhas células helper que vai diferenciar quais são as células que vão ser ativadas. Que vão ser as minhas células T helper 1 que vai ser células de memória de fase 1 que vai durar aproximadamente 10 dias essa primeira exposição. Na segunda exposição a gente já tem a fagostose do antígeno na apresentação e ativação de hidocócitos, de linfócitos e acúmulo dele nas pequenas veias ou nos microvasos. Aí nós vamos ter infiltrado perivascular aumento da permeabilidade microvascular depósito de fibrina no interstício migração de macrófago e produção de células epitelioides e células epiteliais no caso que vão fazer com que nós tenhamos uma resposta um pouco mais rápida. e quando nós temos formação de granuloma essa fase dura vários dias esse processo inflamatório dura vários dias o que eles têm como produção de citocina citocina e aqui nós temos uma tabela que vai comparar os tipos de hipersensibilidade hipersensibilidade aqui é do tipo 1 hipersensibilidade imediata anticorpo, inge, antígeno, exógeno tempo de resposta de 15 a 30 minutos expressão, eczema histologia, pulso e neutrófilos basófilos, eusinófilos transferência por anticorpo exemplos asma, alérgica, anafilaxia, rinite hipersensibilidade do tipo 2 que é citotóxico anticorpo dependente nós vamos ter apresentação de anticorpo, inge e igm vai ser na superfície das células demora de minutos a horas ocorre nise, necrose nós temos histologia anticorpo sistema complemento e pagostose a transferência por anticorpo e exemplos eritroblastose fetal síndrome de Gutz-Fartu e miastemias graves a hipersensibilidade do tipo 3 que é de imunocomplexos também mediados por anticorpo IgG e IgM o antígeno é solúvel ele tem tempo de resposta de 3 a 8 horas ocorre o que? ele trema, edema e necrose a histologia sistema complemento e neutrófilos mediado por anticorpos e exemplos de doença lupus glomerulonefrite e a minha hipersensibilidade do tipo 4 que é o tardio celular nós não temos anticorpo dependente ele atinge tecidos ou órgãos demora de 48 a 72 horas para começar a ter reação a expressão é por ele trema e em duração nós temos as células monófilos e linfócitos da parte histológica a transferência por linfócitos C e causas doenças granulomatosas doenças de tireoide como a tiroidite de Hashimoto e é isso pessoal na sala de hipersensibilidade mais tarde a gente se encontra para discutir mais sobre esse assunto em quando o o o o assume o Obrigado.